Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! Olha a nós de novo! Como que vocês estão? Tudo certinho? Gente, segundona! Bora começar! Vamos papear um cadinho enquanto eu preparo um temperinho, porque hoje, segunda-feira, bem na hora de fazer o arroz, o gás acabou, né? E aí, eu achei até estranho, até falei pra minha mãe que o gás dessa vez durou bem menos, gente. Bem menos. Nós compramos em agosto, agosto, setembro, outubro, novembro. Três meses. E eu compro sempre do mesmo lugar, mesmo rapaz, há anos, que às vezes durava, sei lá, quatro, cinco meses, dessa vez durou bem menos. E assim, não uso fogão pra poder fazer bolo, né? Sempre quando eu faço, eu faço ali. Não sei o que aconteceu. Não fiz nada na boca do fogão, que demora. Cozinhar feijão a gente cozinha sempre no... na elétrica. A única coisa que a gente faz aqui no fogão mesmo, gente, de verdade, todos os dias, assim, às vezes nem todo dia a gente faz arroz, porque a gente às vezes faz arroz num dia, acaba sobrando pro outro dia, então às vezes a gente faz arroz um dia sim, um dia não. E aí, é o arroz que eu cozinho aqui no fogão mesmo, quando vai fazer alguma fritura, ou quando vai, sei lá, cozinhar o quê, meu Deus do céu, que normalmente quando vai fazer alguma carne, né, tipo assim, de panela, faz na panela de pressão. Ou é uma fritura, eu fervo a água, né, todo dia pra poder fazer a live lá, né, do outro canal do café, mas é coisa rápida, né, então não sei de verdade. E, sabe, às vezes dá uma impressão que o gás subiu e a quantidade lá dentro diminuiu. Não sei, acho muito estranho, né. Inclusive até minha mãe falou que o dela também acabou hoje, que também durou três meses. Vai saber. Aí o que nós fizemos? Eu tava cozinhando o arroz bem na hora que acabou. Aí eu fui, transferi pra aquela panela, tá aqui no, ó, na geladeira. Panela aquela do fogão de indução, aqui, ó. E aí eu acabei fazendo, entendeu? Nessa panela mesmo, colocamos ali, e eu fui e fiz, foi rapidinho. Ainda bem, né, gente? Ainda bem que tem esse fogãozinho de indução e a gente tem as panelas próprias, porque senão a gente ia ter que fazer na panela elétrica. E eu, de verdade, eu não gosto de fazer o arroz na panela elétrica, não. Aí, my love, ele ia fritar a linguiça. Aí eu falei, não, pode pegar a panelinha, usa a panelinha. Essa aqui, ó. Aí ele foi e colocou o óleo e falou, depois é só a gente, tipo assim, terminou de fritar, deixa esfriar o óleo e aí tira e já lava, né, pra não ficar encrostado, nada de óleo aqui. Mas aí o que acontece? Daí eu vou comprar o gás amanhã e eu vou fazer o temperinho agora, tá, gente? Eu comprei o alho. Lembra que eu falei que nós fomos lá no mercado ontem? E aí tava R$1,99, 100 gramas do alho. Daí eu comprei três cabecinhas, vou fazer acho que umas duas e colocar nesse potinho aqui, deixa eu até pegar o sal, deixa eu ver se tem cheiro verde, eu acredito que tem, tem cheiro verde. E aí eu vou colocar no pilão, pilãozinho, e vou fazer rapidamente aqui o nosso tempero. Eu acho que eu vou sentar aqui um pouquinho, só pra poder cortar o alho e a gente vai papiando. Ai, eu preciso colocar alguma coisa pra ele ficar um pouquinho mais alto, porque... Deixa eu ver se eu colocar isso daqui. Ah não, eu tenho medo desse trem cair, deixa eu pegar alguma outra coisinha aqui, gente. E hoje, graças a Deus, o dia foi assim, solarado, não choveu nada hoje. Ai, o que que eu pego pra colocar esse negócio? Acho que eu vou pegar aquela caixa ali, ó. O Rex tá lá na frente, eu deixo ele lá porque ele fica agoniado, né? Ele gosta de ficar lá na frente, só que daí, como eu já falei pra vocês, o cachorro do lado, gente, ele sai, vive na rua, ai meu Deus. E aí o Rex, ele provoca o outro cachorro, sabe? Mas daí eu fico com dó de colocar o Rex aqui dentro, que ele gosta de ficar lá. Mas daí ele fica latindo, ele fica lá provocando, às vezes só com o portão. Eu já falei, se ele ficar assim, ele vai entrar, não quero nem saber. Vou ficar de olho ali. Deixa eu ver, acho que só uma caixinha aqui, acho que já é o suficiente. É o suficiente! Então vamos lá, né? Deixa eu falar. Eu lembro quando... Acho que não tá tão escuro, né, gente? Eu lembro quando... Eu morava lá no meu avô. A esposa do meu avô, ela fazia... Ela gostava de fazer algumas coisas, como, por exemplo, o tempero. Não me pergunte como que era o tempero que ela fazia. Eu só sei que ela fazia uns potes de tempero, ficava verde, bem verdão, assim, sabe? E aí, nossa, que delícia, gente! Era maravilhoso o cheiro do tempero que ela fazia. E ela também gostava de fazer molho de tomate. Daí ela tinha na casa, né, deles lá, tinha geladeira e tinha o freezer. Então ela sempre, se eu não me engano, ela fervia os potes de vidro, né? Que ela ia guardar esses molhos pra poder, tipo, esterilizava, né? E aí ela comprava bastante tomate, já bem madurão. Eu lembro disso. Ela colocava na panela com água, cozinhava ele inteiro pra soltar, pra tirar a pele, né, do tomate. Depois ela fazia lá aquele molho e congelava. E aí, eu lembro... Acho que ela congelava, se eu não me engano. Ela congelava. Não vou saber agora, gente. Eu sei que ela guardava em potes, assim, esterilizado e depois ela ia usando pra poder fazer o molho. Entendeu? O molho que ela mesmo fazia. Ai, eu já não tenho saco pra isso, não, gente. De verdade. Ai, eu acho lindo. Eu acho muito bonito, sabe, assim? Quem faz... Por exemplo, o tempero, eu acho mais, assim... A gente não fazia tempero, não. Mas aí, depois, eu achei bem... Que fica mais gostosinho, mais prático também, do que ficar cortando o alho, né, todo dia. E aí, eu faço rapidinho. E aí, dá todo um toque especial, né. Hoje, eu não vou colocar a cebola. Como eu falei, a cebola tava o zóio da cara, né. Nove e pouco. Falei, não, vai ser em cebola mesmo. Nove e vinte o quilo da cebola. Sai fora, gente. Até parece. Acho que era o quilo, não sei. Com certeza era o quilo, né. Porque cem gramas de cebola ser nove reais, aí é pra acabar mesmo, né. E aí, eu vi que teve gente que falou que na cidade da pessoa tava até mais cara a cebola. Gente, como que pode, né? Cebola, gente. Cebola. Cebola. Ai, Jesus. Olha, um dente, uma cabecinha de alho. Tá aqui. Aí, eu vou primeiro cortar esses daqui. Aí, eu gosto de amassar assim, ó. Quer ver? Eu gosto de amassar ele, como eu já mostrei pra vocês. Tá vendo? Dá uma amassadinha, corto. Deixa eu já fazer com tudo. Que facilita na hora de... Antigamente, quando eu morava lá na minha mãe, a gente fazia o quê? É... Não sei se ela ainda faz. Deixava de molho o alho, né, assim na água. Tipo, de um dia pro outro. E aí, facilitava na hora de tirar a pedrezinha. E aí, ela só triturava. Não colocava sal, não colocava nada, sabe? Aí, teve uma época que eu fazia isso. Já até gravei, mas isso há muito tempo atrás. Depois, eu parei de fazer. E fazia só o quê? Cortava o alho, assim, em lâmina. Que eu aprendi com o My Love. E eu achava que ficava bem gostoso. Mas aí, o temperinho... Ai, fica mais gostoso mesmo. Acho que fica até mais gostoso, sabe? E rende pra caramba. Aí, teve uma vez... Eu lembro que... Teve uma vez, quando eu morava lá na minha mãe... Eu esqueci de colocar o alho de molho. Nossa, acho que amassei demais. E aí, eu peguei, gente. Fui descascar alho por alho. Quando eu terminei... E era muito alho, assim, sabe? Era um saco cheio de alho. Gente, quando eu terminei, eu não aguentava de dor no meu dedo. Sabe? Assim, eu acho que queimou o dedo. Sei lá. Mas... E eu fui trabalhar naquele dia. Pensa na ardência... Não era dor. Ardência. Ficou ardendo. Porque eu acho que tem um... Sei lá, que solta aqui, né? Do alho. E aí, eu... Eu falei, nossa, nunca mais vou fazer isso. Aí, isso aqui é rapidinho. Como não tá de molho, eu faço isso daqui. E sai rapidinho também a... A casca. E pronto. Acho que o certo seria deixar de molho, né? Mas... Mas como é só um pouquinho o alho... Rapidinho. E eu aprendi com o My Love, gente, na época, né? Que eu não sabia disso também. Pra tirar o cheiro do alho da mão. É simplesmente, vamos supor. Você cortou o alho, você quer tirar, não passa nada. Não passa detergente, não passa nada. Só coloca os dedos embaixo da água corrente ali na torneira. E... E já sai. Simplesmente, com um passe de mágica. E eu lembro quando eu conheci ele... Quando ele morava ainda lá na outra cidade... E ainda cheguei a gravar o vídeo. Deve ter aqui no canal, eu não sei. Deve ter ainda no canal, eu... Nossa, porque eu achei aquilo incrível. Eu falei, como assim, gente? E sai mesmo, sabe? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aqui, gente, ó. Sai tudo facinho. Só que, assim, tem que ser pouco alho. Porque, ó. É isso daqui que eu acho que... Se for muito alho... Começa a queimar o dedo, né? E nada melhor, né, gente? Do que fazer uma comidinha com cheirinho de alho. Ontem a gente tava assistindo... Acho que foi ontem. A gente tava assistindo televisão. A Marlowe tava mexendo no TikTok. E aí ele viu... Tava tocando a música lá do... Chitãozinho Chororó. Como que era a música? Sabe aquela música? Uma rede na varanda... Nananana, mãe querida, o seu filho... Como que é? Pega... Não era essa, viola. Não sei. Eu sei que era uma música assim... E aí mostrou a mulher fazendo o arroz bem caipira mesmo. Sabe? Aquela coisa de roça. No fogão a lenha. Acho que era essa a música. Eu não sei. Tava super combinando, sabe? Com o vídeo. E aí ela colocou uma quantidade... Porque a panela era bem grande. E ela tava fazendo, acho que pra família toda, o arroz. E ela colocou bastante alho. Daí ele falou assim... Nossa, imagina o gosto desse arroz. Como não deve estar bom. Além de ser feito no fogão a lenha. Aquela quantidade de alho, sabe? Igual quando a gente vai lá na casa das tias do Marlowe. A tia dele, a Tudy. Ela faz o arroz. Gente... Eu já falei pra vocês, né? Quando eu vou lá. Eu amo a comida dela. Amo a comida da Tudy. Amo. O feijão, bem temperadinho. O arroz, gente. Daquele jeito. E ela põe numa panela. Faz uma panela bem grandona. E aí ela frita o alho. E vai fritando o arroz também, sabe? Fica. Ela fica até assim, meio... Um tempão lá no fogão. E mexe pra lá. E mexe pra cá. E aí o cheiro toma conta, gente. Da casa toda. Eu não sei se é impressão minha. Parece que o cheiro da comida do vizinho é mais gostoso, né? Mas também cheira, né? Porque eu lembro quando a gente morava lá do lado da... Lá no bairro, né? Que a gente morava antes de eu ir pra cá. Antes do sobrado. A gente morava do lado da Neuza. Gente, no comecinho. Era uma tortura que eu ainda não tinha amizade com ela. E aí a gente ficava lá em casa, né? Porque o muro não era tão alto. E dava pra sentir o cheiro da comida dela lá dentro de casa. Aí depois que a gente pegou amizade com ela, eu peguei mais intimidade. Então, assim, eu fazia vídeo de culinária. Aí eu sempre dividia com ela também, né? Aí eu falava assim, Neuza do céu. Olha, a sua comida é muito gostosa. Quer dizer, cheirosa, né? Aí ela falava assim, ai, quando eu fizer eu vou mandar pra você. E ela mandava, gente. Mandava um potinho com feijão. Ai, pensa no negócio bom. Às vezes aqui a nossa vizinha também faz a comida. Eu sinto daqui. É que às vezes o vento não vem pra cá, né? O vento manda pra outro lado. Mas tem coisa mais gostosa que isso? Conta aí, gente. Você mora do lado de alguém que faz uma comida cheirosa? E você às vezes tem vontade de pedir. Fala assim, ai, dá um pouquinho aí pra mim. Só pra eu. Mata a vontade das lombrigas porque tá aqui tudo oriçada com esse cheiro. Às vezes eu fico pensando. E às vezes o pessoal falava também. Adriano, sua comida cheira. Mas é o tempero, né, gente? Né? Às vezes é o tempero. E olha, tem gente que não gosta de alho. Eu amo alho, gente. Amo. Amo alho. Acho que comida sem alho parece que pra mim não é comida, sabe? Precisa ter alho. Eu gosto de colocar, pelo menos um pedacinho, vamos supor, vou fazer aqui essa quantidade de tempero. Eu gostaria de colocar cebola. É que não tem. Não tem a cebola, gente. Igual eu falei. Tava muito caro, ó. Vou lavar a minha mão. Vou dar uma só espiadinha ali, ó. Quer ver? Eu só vou só molhar. Espera aí. Tava muito caro. 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 Impressionante Gente, é sério, impressionante Como que some, literalmente some Não tem cheiro de alho Como que pode isso, né? Vocês já fizeram esse teste? Acho que muitos de vocês já Mas se não fez, gente, façam Não é o suficiente Eu vou colocar mais uma cabecinha de alho Deixa eu só pegar um cortinho Daí eu coloco esse alho aqui Aí depois eu vou pegar só mais uma cabecinha de alho E aí eu já Pronto, ó, vou guardar esse daqui Vou pegar mesmo essa cabecinha Eu falei pra My Love que esses dias eu tava com vontade de fazer Salgadinho, sabe? Tipo assim, coxinha Fazer e congelar, sabe? Tô com vontade de também fazer aquele nhoque Sem batata Porque nhoque com batata, gente Eu já sou suspeita, sim Eu acho que eu não consigo fazer, acredita? Porque teve uma vez que eu fiz Eu acho que eu peguei um pouco de trauma Eu peguei trauma Mas faz muito tempo Eu acho que eu coloquei Não sei se tem a batata própria Pra fazer o nhoque E aí eu peguei Eu acho que eu já contei isso aqui 500 vezes, gente Mas eu conto de novo Porque às vezes a pessoa não viu Faz muitos anos isso, viu, gente? Muitos anos eu peguei E queria comer nhoque Nem conhecia My Love Daí eu peguei Eu não sei se eu comprei Eu acho que eu comprei um quilo de batata Não sei se foi um quilo de batata Mas enfim Eu fui lá e comprei a batata Pra poder fazer o nhoque Cozinhei a batata E aí logo em seguida Descasquei a batata Já amassei E já fui colocando a farinha de trigo Só que nunca que dava o ponto Pra fazer o bendito do nhoque Aí, gente Eu sei que eu acho que eu gastei um quilo É, peraí Pronto Já coloquei ele aqui dentro Agora fica quietinho Rex Vai lá tomar água Baixar o facho Fica quieto Você não sabe ficar quieto? Que isso? O cachorro não tá nem olhando pra sua cara? Não, não vai agora não Vai ficar aqui se quiser E aí eu fui, gente Eu acho que eu gastei um quilo e meio De farinha de trigo Pra poder colocar Porque não dava o ponto Na hora de enrolar Não enrolava Desmanchava Ai, gente Aí eu fui Coloquei Coloquei tudo isso de farinha de trigo E aí eu fui Até dar o ponto mesmo Que virou um pau Na hora que cozinhou Joguei tudo fora, gente Ai, que pecado Misericórdia Ai, meu Deus Insisti ainda Que eu queria comer E aí eu fiz de um jeito lá Consegui fazer Aí depois Eu acho que da última vez que eu contei Eu acho que foi aqui Não sei se foi aqui Se foi lá no outro canal De fofoca Que às vezes na live A gente começa a falar de comida E aí eu não sei se foi lá Se foi aqui Mas eu sei que teve alguém Que falou assim Que é o seguinte Quando vai fazer o nhoque De batata Você cozinha a batata Depois você tira a batata Escorre a batata E deixa ela esfriar Totalmente Né? Que daí ela meio que seca um pouquinho Se você tira Já quente Já vai mexer com ela ali O que acontece? Não vai dar certo Não reexo Olha isso aqui, gente Não, 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 não Você vai ficar aqui Eu tô Não, não, não Não é hora de comer ainda Você não vai lá fora Não adianta fazer essa cara De nananina, não Pode ficar Vai deitar Sossegar a cabeça Você não sabe se comportar Rex Não sabe Sabe? Gente, o cachorro Nem olha pra cara dele O vizinho aqui O cachorro que vive na rua E aí o que acontece? O rex não pode ver Que ele já quer provocar O rex já é um senhor Praticamente Já é meia idade Entendeu? Pode ficar quietinho aí Ih, tô nem preocupado Olha a minha cara Olha a minha cara de preocupado Aí tem dia que o outro Também provoca, né? Tem dia que o outro Não se aguenta Então aí qualquer hora, gente Eu vou fazer o teste Eu vou fazer o teste De pegar e cozinhar a batata E deixar ela, né? Descansar bem Depois de que cozinhou Né? E aí eu falo pra vocês Aliás, no dia que eu for fazer Minhoque de batata Porque eu tô com vontade De comer minhoque de batata Faz tempo que eu não como Minhoque de batata Né? Não, rex? E aí eu falo Eu gravo pra vocês Pra ver se vai dar certo Mas se você faz E dá super certo Deixa escrito aí Se é assim mesmo Se cozinha a batata Independente da batata Né? Porque eu acho que Não tem que ter uma batata própria Pra fazer minhoque, né gente? Eu acho que na verdade É a maneira que você Deixa ali ela Esfriar Que daí ela pega uma consistência E aí você depois Coloca a farinha Porque tem que ser pouca farinha Só pra dar liga, né? Porque senão fica uma coisa Vira um pau, gente Uma vez eu comprei Nhoque Acho que foi nhoque da feira Sabe aquelas Saquinhos de nhoque? Nossa, gente Pelo amor de Deus Na hora de Porque tem que cozinhar Porque ele é pré-cozido Mas, né? Você tem que esquentar um pouquinho Na hora de comer, gente Eu senti o gosto da farinha Sabe? Daí não é legal também, né? E esse nhoque sem batata É muito gostoso É prático de fazer Né? Lembra muito aquela massa de coxinha Mas Como que diz? É, Rex Você sossega o facho Tá bom? Ó, pode ficar E ele fica, gente Ele fica perto Bando o juiz nosso Aí ele olha Ele E quando ele quer ir lá pra fora Por exemplo A gente tava começando a rezar o terço Agora há pouco E aí Ele já tava lá fora Aí ele foi e brigou com o cachorro Que o cachorro tava lá fora de novo Aí eu fui e coloquei ele aqui dentro Aí ele fica, gente Ele fica impaciente Ele fica Aí ele vai lá pra quarto Ele vem pra sala Ele cheira aqui embaixo da porta Aí ele volta pro quarto Aí ele para em frente da gente Fica balançando o rabo Fica olhando pra gente Assim Igual ele tá aqui agora Igualzinho ele tá aqui agora Desse jeitinho Quer ver? Eu vou deixar até aqui assim Só pra vocês verem, gente Presta atenção Eu tô aqui, ó Cortando o negócio E fica prestando atenção Daí o que acontece? Daí Ele fica impaciente Daí ele vai pra lá Ele vem pra cá Ele vai pra lá Ele vem pra cá Ele vai pra lá Ele vem pra cá E aí não dá Chega uma hora Que daí eu não aguento Sabe? Eu sou vencido Pela insistência Dessa criaturinha Não é não, Rex? É, mas você vai esperar um pouquinho Tá bom? Tudo certo? Combinado? Você não pode fazer isso, filho O cachorro não tá nem olhando pra sua cara Eu sei que você tem que latir vez ou outra Mas aí você provoca ele Entendeu? Não pode ser assim Quem já se viu um negócio desse? Olha lá É só seus amiguinhos? Agora eu acho que são os amiguinhos dele Então vai Ai, meu Deus do céu Olha só, gente Pra você ver Se eu posso com um negócio desse Meu Deus do céu Agora eu acredito que são os amiguinhos dele Quem são os amiguinhos dele? O barão Que ele ama, gente E é macho Mas é que o barão Eu não sei se eu já mostrei pra vocês Qualquer hora É muito difícil coincidir A gente levar o Rex E ele ir também passear nesse horário, né? Que é o seu José que leva E depende do horário do trabalho dele Mas ele é um cachorrinho, gente Muito, mas muito carismático Sabe? Aquele cachorro que você olha assim Ele já parece estar sorrindo 24 horas Desse jeito Então ele conquistou o Rex Por causa disso Porque ele não é um cachorro Que encara Ele brinca com o Rex Parece uma rena, gente Ele pula Parece um canguruzinho Pulando assim, sabe? E brinca com o Rex Quantas e quantas vezes a gente tá lá, né? Que leva o Rex lá Aí acaba que o Barão tá lá também Aí a gente deixa o Rex solto E eles correm, correm Todo aquele terrenão lá, sabe? E o Rex ama Eu acho que o Barão Ele é mais novo que o Rex Sabe? Sim, mas ele é grandão Só que eu acho que ele é mais jovem Que o Rex, assim, né? De idade Mas o Rex chega uma hora que não aguenta Ele não consegue dar conta, gente De correr atrás do Barão Aí você tem que ver É muito bonitinho de ver, sabe? E aí quando o Barão passa aqui também Ele fica doidinho Ele late Ele late Mas não late pra brigar É diferente o latido dele, sabe? Já o cachorro vizinho O Rex pegou birra Quando a gente veio mudar pra cá Que daí o cachorro enfrentou ele, sabe? Brigou com ele Aí o Rex não gostou Aí pronto Foi... Foi ódio à primeira vista Pronto, gente Já cortei aqui os... Já tirei os alhos As casquinhas Já descasquei tudo Que tinha que descascar Agora esse daqui é o último Agora eu vou... Hum... Como que é? Socar o alho ali no... No pilãozinho Antes deixa eu lavar minha mão De novo Só que agora eu preciso Ficar desse lado aqui Porque ali sentado Não vai dar muito certo não Pronto, acho que vai dar bastante, hein? Ó Então eu vou colocar aqui no... Nesse... Pilãozinho Bora lá Vou colocar um pouquinho de sal Daí que o sal já facilita pra amassar Deixa eu colocar um pouquinho aqui Depois eu ponho mais Aí... Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Bora colocar mais sal Bem estilo rústico, né, gente? Assim, ó De fazenda De roça Ai, ó O cheirinho já vai subindo aqui Ai, que coisa boa Meu Deus Ó Agora virou uma pasta Eu ia colocar no trituradorzinho Aquele manual Da outra vez eu fiz assim Mas eu não vou nem colocar Pronto Agora eu vou colocar o cheiro verde Prontinho, gente Ó Fiz Tá pronto Ó, gente Mostrando com a outra câmera Que daí fica mais Nítido, né? Ó Temperinho, então Tá pronto, tá? E aí eu vou colocar dentro do potinho Nesse potinho aqui E aí dura, sei lá Talvez umas duas semanas Deixa eu colocar lá no potinho Ó Dessa vez deu bastante Das outras vezes eu fazia só com uma cabeça de alho E às vezes eu completava com mais uns dois, três dentes Mas dessa vez até que deu bem Ó Ó Aqui, ó Ok Tempero feito Agora deixa eu guardar esse trem aqui Então, ó Sobrou uma Uma cabeça inteira de alho Ó Aí eu vou colocar o alho Deixa eu guardar esse negócio aqui Pra gente poder finalizar o vídeo, gente Porque agora, nesse momento Sete E trinta e cinco Entendeu? Porque senão, nossa senhora Não vai dar tempo de De editar Tem que editar ainda Peraí, deixa eu Vamos lá Vamos colocar em cima Tá vendo, gente? Essas caixinhas aqui parecem que não Mas ajuda muito Então tá bom Turma Hoje o vídeo foi esse bate-papo Enquanto eu fazia o temperinho ali Espero de verdade que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui Gostou? Se inscreva E não esquece de ativar o sininho, tá? Que é muito importante E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Um bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Vou lavar lá os trem Tchau